Júlio acabou não resistindo à grave doença que tinha. Mãe, assim foi. Não, não, não. Não, papai, papai, papai. Calma, calma, Isabel. E Lola vai precisar de toda a força que lhe resta para manter a família unida e tentar superar essa grande tristeza. Pense que essa noite é a pior noite. Mas, a partir de amanhã, tudo vai começar a se ajeitar. Vamos ficar juntos.